Fala galera, beleza? Aqui que está falando é o Enzo e hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal E hoje eu vou mostrar essas três customs que eu fiz Que é a custom do Ismael Zell McQueen Petraxa e Dan Garcia Então explode o like, se inscreve no canal e muito obrigado pelos 40 likes que bateram no meu vídeo De review de dois customs Que é do Kevin Petroski e do Jorginho Wynn E agora eu decidi fazer mais um Então bora começar pelo review do Ismael Zell McQueen Fiz o negócio da Ismael Zell Ficou meio ruim, ficou um lixo Temos aqui o número 95 Que eu fiz Os olhinhos, a boquinha dele 95 Aqui os detalhes E só isso mesmo que tem Eu fiz aqui o... Essa custom Já faz... Praticamente um mês Eu fiz essa custom um mês Vamos para o próximo O próximo é o Pace Car Da Corpistão Que é o Petraxa Vocês tinham visto no meu vídeo Quando o Renan Namara ganhou a corrida pela primeira vez Mas eu atualizei um pouquinho Eu fiz os olhinhos A boca O troféu da Corpistão Piste um cup Piste um cup aqui Pintei de tinta vermelho Pintei de azul E ainda vou fazer o detalhe de farol E achei que ficou muito bom essa custom E vamos para a última custom Que eu fiz Eu fiz aqui o Dan Garcia O Corredor da Gaskets Temos aqui o G Todo mundo está falando Ah, Ismael Por que você colocou esse G aqui? É porque no carrinho da Matel dele Ele tem um G Então No carrinho do Dan Garcia tem um G Então significa que é G Fiz aqui o número oitenta Fiz o era fora de papelão Número oitenta Os olhinhos Muito top E Em breve Talvez eu vou dar uma reformada nos carrinhos Nas custom E mais um neck jam Para A série Então é só isso mesmo que eu quero falar mesmo Dessas três customs E se inscreva no canal Quem não é inscrito E é isso aí Deixa o like E é isso aí Valeu Falou E tchau